E as informações a respeito da Operação Satélite também repercutiram na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí nesta quarta-feira. Nós ouvimos o bloco de apoio ao governador Wellington Dias e também de oposição. Vamos conferir. Fiscalizar as ações do Poder Executivo. Essa é uma das funções do Poder Legislativo. Com esse foco, a segunda fase da Operação Topic ganhou força no Parlamento Estadual. Deputados que fazem oposição ao governo defenderam a apuração das denúncias apresentadas e de antemão acreditam em irregularidades. A polícia e os órgãos de controle têm que investigar profundamente para onde foi esse dinheiro, esse rombo milionário que tirou o dinheiro do transporte escolar, onde hoje nós temos transporte, nós temos alunos que deixaram, abandonaram as escolas porque não tinham como pagar um transporte escolar e o governo não estava ofertando esse serviço, inclusive infligindo o direito constitucional desses alunos. A base governista acompanha a Operação Satélite com tranquilidade, já que nem o governador Wellington Dias, nem a primeira-dama e deputada federal Regiane Dias, do PT, são alvos diretos das investigações. O governo está muito tranquilo, só destacando que nesta operação o governador, nem a ex-secretária, a atual primeira-dama, eles são alvo das investigações. O que nós sabemos é que é uma operação que investiga possíveis fraudes em licitação realizado por empresas e envolvendo alguns servidores do Estado. Então o governo sempre se colocou à disposição para oferecer qualquer informação necessária. O governo tem interesse, inclusive, de que as investigações possam chegar à conclusão, claro que dando direito de defesa a toda e qualquer pessoa envolvida. Mas, assim, com muita tranquilidade o governo sempre agiu com transparência e quer, de fato, que seja lucidado o máximo de informações. Até porque o governo também tem interesse nessas informações.